São 15 para as 2 da tarde, estou aqui na muralha de Provence, num trecho que a gente pode andar. O que eu saiba essa muralha é maior, mas eu não sei se tem outros trechos que a gente pode andar. Estou caminhando ainda em direção ao ofício de turismo. Aqui é meio escorregadio, mas estou bem no cantinho, não tem perigo. Olha o cenário. Depois que eu chegar no ofício de turismo, se não tiver mais nada assim de supimpa, eu vou dar um jeito de ir embora. Lá do escritório de turismo até a estação de trem, meia hora a pé, não é difícil chegar com o Google Maps na mão, lógico. Talvez eu pegue um Uber, não sei. Se estiver cansado. Artesão chocolatier. Olha, que palavra mágica. Artesão chocolatier. Olha, muito legal aqui, viu? Muito bacana. Não imaginava tanta coisa assim. Legenda dos Cavaleiros. Ali tem um espetáculo equestre medieval. Tem também espetáculos com águia aqui. Mas aí, essa é outra história. Oi. Oi. Obrigado.